Quando você tenta passar algo da dimensão do transpessoal, do não pessoal, de algo que transpassa todos os cacoetes, todas as constituintes da pessoalidade, quando você tenta passar algo sobre a realidade do amor transpessoal e da ilusão do que é tido por amor pessoal, quando você tenta passar isso para alguém que está 100% identificado como sendo uma pessoa, ou mesmo para aquele que está vivendo a acidez do observador, aquele que ainda não chegou na maturidade desse observador, aquele que, por exemplo, está na adolescência do observador, é óbvio que você vai ter ali o acolhimento na pessoalidade, na limitação da racionalidade. E é óbvio que o que você vai poder receber ali é um retorno constituído pela pessoalidade, constituído pela racionalidade do observador, pelo praguejar da pessoalidade ou do observador. Porque tanto a pessoalidade como o observador, na sua infância ou na adolescência, eles não dão espaço para reverberação, eles reagem a tudo, eles não querem se abrir para o desconhecido, eles querem a confirmação do insatisfatório e limitado conhecido. Então, se você, ao colocar isso, se ressente por um retorno dentro da pessoalidade, significa que você mesmo está dentro dessa pessoalidade. E não adianta você querer apresentar isso, ou querer confirmar isso. A percepção disso não se trata de carisma, não se trata de uma excelência de oratória, ou o indivíduo vê ou não vê. Você não tem como fazer o outro ver isso. Ou ele vê ou ele não vê. E ele só vai ver se ele alcançou essa maturidade do observador. Quando o próprio observador vivencia a impotência, mesmo do seu mais elevado estado de percepção do que ele pensa ser, e que ele não consegue transcender essa insuficiência de bem-estar que ele sente. Essa oscilação de bem-estar que ele sente. Então, aqui, quando chega nisso, ele se abre para ouvir. O que não significa que ele concorde ou discorde. Enquanto dentro da pessoalidade, ou dentro da infância, ou adolescência do observador, falar sobre isso é jogar pérola aos porcos. É jogar pérola aos porcos. A única coisa que você vai conseguir com isso é ter aquele desgaste desnecessário de receber uma enxurrada de retornos construídos em cima da ilusão da percepção de realidade. E não adianta, cara. Isso é que nem torcedor do Corinthians ou do Flamengo. Corinthians é Corinthians, Flamengo é Flamengo, cara. Nunca vai dizer que aquilo ali está limitado, que aquilo ali está errado. Então, não adianta. Por isso que em vários lugares falam, não falar do clube da luta. Não adianta. Não adianta. Se o outro não manifestar um sincero desejo de transcender a si mesmo, de transcender tudo aquilo que ele já acreditou que poderia produzir para ele a verdadeira liberdade do Espírito humano, se ele já não ouviu por ele mesmo que tudo que ele fez uso não facultou essa liberdade, a melhor coisa é ficar no silêncio. É ficar na dimensão do coração. Porque a dimensão do coração fala para a dimensão do coração. Ele não precisa nem da palavra. Porque quem precisa da palavra é a pessoa. É o intelecto. É o observador. Agora, o coração do coração não precisa das palavras. Não precisa dos conceitos. Não precisa de nenhum simbolismo. Não precisa de nenhum simbolismo. A CIDADE NO BRASIL